Platina, como é que tá a sua vida aí sem base, bem? Como é que tá a sua vida aí no ouro 2, Platinosa? Que eu já peguei messa no privado, viu, Platina? Logo, logo, começar a fazer live pra vocês aí, viu? Lembrando que o link do vídeo que vão tá aqui na descrição do vídeo, Platinosa. Ah, bem, meu. Ih, Platina, já era, bem. Achei seu cabine, vai tirar. Ah, bem. Platina, sua base é minha, bem. Muito obrigado pelo loot, Platinosa. Tamo junto, é nóis. Agora vou trancar eles aqui dentro, galera. Já que eles estão se achando espertos, eu já vou trancar logo eles aqui dentro, tropa. Eu não consegui gravar pra vocês o que aconteceu antes, galera. Mas esses caras aqui estavam me perturbando já desde o comecinho, bem. E eu peguei e descobri aonde que era a base... Ah, lembrei. Eu tava fazendo sala de cartão, tropa, aqui na Bandoneji, né? E aí eu cheguei ali e adivinha, né? Os Platinosa estavam ali fazendo a sala de cartão, galera. E começaram a ficar me matando com essa porca aí dessas duas travadas aí, né, bem? E eu falei, eu vou seguir esses Platinosa desgraçado, eu vou achar onde é a base deles e eu vou pegar tudo, bem. Oi, Platinosa! Opa! Deixa eu voltar aqui, tranca de novo. Platinosa. Você vai perder sua base, Platinosa. Quer dizer, já perdeu, né? A base não é mais sua. Deixa o like no vídeo, Platinosa. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Deixa seu like aí, bem. Ah, parede duplo aqui, ó. Dá pra colocar... Boa! Pronto, agora pode quebrar aí, Platinosa. Eu tenho que arrumar o teto lá em cima porque... Bom, o teto lá embaixo não tem como, né? Ah, não tem como sim. Dá pra colocar o sualho, né? O teto embaixo. Deixa eu... Vou dar um jeito de quebrar essas coisas aqui, galera. Ah, a cama deles tá ali, ó. Tei, tei. Liberador, morreu igual a bosta? Platin, tá apavoradinho aí, bem, que vai perder a base. Aqui, ó. Deixa eu colocar uma bombinha aqui, troca. Pra quebrar a cama deles, ó. Cuidado, Platinosa. A bomba explode, viu? Eu avisei. Poxa vida, Platinosa. Eu tô te avisando. A bomba vai explodir. E você não corre, Platinosa. Você fica ali igual um bobo. Ô, Landa. Você não tá vendo que a bomba explode, bem? Vou quebrar essa porta aqui também. Vou trancar tudo. Boa, consegui. Aí, agora você não tem mais escapatório. Agora você não tem mais pra onde ir. Tirar esse gabinete aqui. Vou colocar ele no chão. Porque vai se ele quebra esse... Olha, o teto quase quebrando, tá vendo? Eu vou e coloco bomba lá embaixo, né, galera? Pra poder quebrar aqui o... Eu vou fazer esse gabinete. Ai, caramba! Platinha desgraçada. Vou ter que usar meu reviver. Deixa eu trancar ele de volta, galera. Porque eles podem dar pezinho um pro outro, né? E subir. Será que agora eles estão tudo apavorados já também, né? Eles não vão nem pensar em dar pezinho um pro outro. Ai, socorro! Vai ver tudo! Desgraçada. Buguei. Ah, agora ele vai sair, filho da mãe. Platinha desgraçada. Ah, a cama tá com 37% de... 37%, ó. 37% de tempo, né? Bom, galera. Um deles ali eu consegui matar já. Só que o outro eu acho que ele pegou o lucha. Ah, tá aqui, ó. Boa. Deixa eu entrar aqui dentro e ver se eu consigo... Ver o que ele deixou de lucha aqui. Olha o filho da mãe, pegou tudo, troca. Aproveitar pra quebrar a cama dele agora também. O outro tá escondido ali fora, galera. Já vou matar ele já também. Eu quero dar um jeito de trancar aqui dentro pra não deixar ele com cama, mas nada, né? O negócio que eu matar ele não tem como voltar mais, né, troca? Porque aqui não é igual pro objetivo, né, bem? Aqui não tem como você nascer perto da onde você não morreu, né? Aí que você vai nascer em local aleatório. Vai acordar na praia, Platinha. Bom, engrenagem que eu tava precisando. Pior que eu ainda preciso de muita engrenagem, né, tropa? Eu quero fazer um robô, tá, galera? Por que a conta do Trap Dead que tem robô, tá, galera? Não é a minha, não. O que vai ser daqui? Pronto. Agora se eles entrarem aqui dentro de novo, porventura, né, eles conseguem entrar aqui dentro de novo, eles não vão conseguir subir de volta, né? Vai ficar preso aqui dentro. Olha lá ele lá, ó. Oi, Platinha! Como é que tá a vida aí, não? Ah, bem, bem, ó. Abatei, liberador, morreu igual bosta. Ô, ele tá querendo quebrar meu gabinete? Meu gabinete? Que isso, Platinha? Você não vai quebrar meu gabinete, eu sou bem. Olha, querendo fugir com o luxo do gabinete, tá vendo? Não adianta, Platinha. Já era, bem. O outro ali dentro, eu vou matar ele também. E como eu falei, né, galera? Eu quebrei tudo que tinha lá dentro, então agora não tem como ele subir, né? Tá preso lá dentro igual bosta. Trancar aqui rapidinho, beleza? Deixa eu ver onde que ele tá. Quebrar aqui também, não tem como ele subir. Trancar aqui. Aí, agora sim. Pronto, agora eu coloco a bomba aqui, ó. Platinha, cuidado aí, bem. A bomba vai explodir. Ah, bem. Poxa, Platinha, eu te avisei, bem. Corre que a bomba explode. Por que você não fugiu com o loot, bem? Fazia uma base em outro lugar, ah, bem. Ah, Platinha, viu? Como que tá a vida aí no ouro 2, bem? Já tá atirando muito de cara, 9-8, Platinha? Querendo colocar uma 8-X na cara, 9-8. Hein, Platinha? Aqui no leste não tem a cara, 9-8, né, tropa? Tem a... Eu esqueci até o nome da arma. K-31. Ah, é. Tem a K-31. Acho que é a mesma coisa, né? Cara, 9-8 e cara, 9-8 é uma porcaria, né? É uma bosta. Não serve pra nada. Dá 3 tiros pra poder matar, bem. 3 tiros na cabeça, irmão. É uma coisa que eu percebi agora. Ah, lembrou, tropa? Eu falei pra vocês, velho. No vídeo, eu não lembro. Lá do Fallout 84, né, galera? Que é novo jogo, do estilo lá do Free Fire. Você joga com o emulador, que foi legal. Mas na verdade não, tá? O emulador é separado, né, tropa? Na verdade, o emulador, pra você jogar o Fallout 84, você tem que baixar pela Steam, se não me engano. Alguma coisa assim, que eu escondi aí nos comentários, né? Bom, eu vim correndo aqui na... Na bio-reserve, já vou fazer a sala de cartão também. A sala verde, né? E a sala de senha, né, tropa? Porque a sala de senha, falta bastante coisa pra conseguir de senha, né? Tem que farmar a rua ainda. Não pode ver que meu level aí, ó. Level 4 ainda, né, bem? Não consegui nem fazer o planador ainda, né, tropa? Aquele vídeo lá que eu coloquei pra vocês no comecinho, né, bem? Foi no final aí, tá, tropa? Só coloquei no começo pra ficar mais divertido o vídeo, tá bom? Já prendi um platinolos aqui dentro. Ai, platinho! Como é que tá a vida aí, bem? Vai perder seu loot? Tá preparado, platinolos? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou arriscar, vou colocar um resistorzinho aqui. Esse platinho tá achando que ele é bom. Ele tá mirado ali na porta, achando que é bom. Ai, platinho, tem! O moço ganhou doido, tem! Morreu com a bosta. Pratina respeitou o alfa, bem. Muito obrigado, peludo, platinho. Você tá achando que vai usar reviver, bem? Você acha que o alfa é bem? Você deixar o seu usar reviver, bem? Não vai não, bem. Vai acordar na praia. Se quiser, vai... Aparece lá. Olha, tem máscara. Sabia que tinha máscara. Eu nunca uso essas máscaras aqui não, galera. Faz a missãozinha aqui de usar a sala de cartão, né? Vou nem precisar fazer, porque ele já fez. E até agradecer ele também, né, platina? Ah, tem uns bichos aqui fora, galera. Vou pegar a engrenagem e chapa já também. Que é pra gente fazer o robô, né? E o planador, o carro, essas coisas. Essa conta que eu não tenho o carro, não tem nada, né, galera? Só tem o planador mesmo. Tem a outra conta principal, né, galera? Eu vou voltar a jogar de novo na outra conta principal. O problema é que dá um desano, galera, de voltar a jogar naquela conta por causa dos talentos, né, tropa? Aquela conta tem, acho que um ou dois talentos só um paro. Eu tinha bastante, né, tropa? Só que quando resetou os talentos, eu fiquei resetando os talentos da hora, né, tropa? Eu equipava os talentos, aí eu via como era aquele que eu queria e resetava. E toda vez que você reseta os talentos, você perde talentos, né, tropa? Eu acabei perdendo praticamente tudo, né? Então é que ficar resetando à toa. E no começo, quando mudou, atualizou esse negócio dos talentos, ninguém sabia, né, galera, como é que funcionava essas coisas ali. Então eu fiquei... Ai, carne, isso me aquilo lá dentro da pedra. Então quando atualizou isso aí, todo mundo ficava fazendo qualquer coisa, galera. Equipando qualquer tipo de talento, porque ninguém sabia como é que funcionava, né? Até que começou a galera a entender e fazer vídeo sobre isso daí. Só que daí, pra mim, o exemplo já era tarde, né, tropa? Porque como eu queria fazer vídeo pra vocês, explicando como é que funcionava esse negócio de talento, então eu tinha que ficar treinando, né, tropa? Porque essa empresa aqui, como vocês sabem, não ajuda em nada, né, minha? Absolutamente nada. Então você tem que saber tudo por conta própria, bem. E eu fiquei resetando meus talentos e acabei perdendo tudo, né, tropa? E a coragem de gastar dinheiro nesse jogo de novo, esquece, né, bem? Jamais, Pratinho! Ah, o dinheirinho, bem. Galera, como eu falei pra vocês, né, tropa? Eu quero voltar a fazer lives também pra vocês aí. Praticamente todos os dias, né, galera? Só que eu quero fazer, eu acho que lá no canal, é, secundário da tropa, o canal de lives. Lembrando que o canal de lives também tá o link na descrição do vídeo aí, tá bom? Então corre lá e segue o alvo também, velho. É... O problema, como eu falei pra vocês, né, galera? O problema aqui é que eu moro no Mato Grosso, é a tropa interior ainda por cima, né? E a internet que é meio complicada, velho. Ó, o outro monstro não tá aqui, mas eu vou deixar a caminha aqui. Daqui a pouco ele já reseta, aí eu volto aqui só pra fazer ele. Vou colocar um B de Bill aqui, né, porque senão, né... Bora, Bill! Bora, filho do Bill! É que senão eu fico nascendo na cama errada, né, tropa? Às vezes eu sempre nasço na cama errada, eu fico com raiva e quebro a cama. Aí depois eu tenho que voltar ali de novo e colocar a cama. Então eu já vou escrever lá algum nomezinho só pra não ter problema. Sabe, cá, pó, alvorazinha já aqui. Então a basinha aqui do lado, que é pra gente raidar. Vamos aproveitar e raidar ela também. Tô esperando pra comprar a rasteadora, tropa, na Trade Zone. Já tá pra resetar também. Falta 40 minutos pra resetar a Trade Zone. Eu quero comprar um rasteador, quero comprar um cartão roxo e quero comprar também o explosivo, né? Pra gente já começar a se preparar, né, tropa? Bom, como eu falei pra vocês, galera, lembrando que eu tô no primeiro dia do servidor ainda, tá? É, sempre raidar primeiro os seus vizinhos, né, tropa? Pra não ficar dando trabalho. Ah, mano! Sempre raidar primeiro os seus vizinhos pra não ficar dando trabalho. E depois você começa a raidar a base perto da sala de cartão. E essas bases aqui, ó, por exemplo, aqui em frente à nuclear, galera, é uma base boa de raidar. Por quê? Ah, bã! Aqui na nuclear, que vocês podem ver no minimapa lá, ó, tem a sala verde, azul e roxa, bem. Então, Bratinovski, é uma boa estratégia de raidar essas bases aqui, viu? Ah, bã! A primeira, né, galera, porque pode ser Jarvan, a vez de alguma base grande, algum clã, que eles tão marcando as salas, né, tropa? Então, quando resetar a tradezone lá, que começar a vender famas, no caso, 24 horas depois que iniciar o servidor, aí eles vão ficar marcando a sala da roxa, né, tropa? E quem fizer a primeira sala da roxa, sempre pega a loot bom, né, tropa? Que é C4, Rocket, Bazuca, essas coisas. É Bazuca, é Rocket eu já tenho, né? Só falta Bazuca. Aqui, ó. Tá pra resetar já? Ah, eu vou aproveitar, galera, tem 1k de peça aqui, ó, 1k e 100 de peça, né? Ó, tem outras coisas pra triturar também. Eu vou deixar esse loot aqui, galera, no Jarvanzinho, não vou nem levar embora agora. Eu vou esperar, quando estiver quase resetando a tradezone, estiver faltando uns 2, 3 minutos, eu venho aqui, pego o loot, aí eu vou ir pra esse Jarvan aqui, essa base, e aí eu vou lá pra tradezone, né, tropa? Direito. Eu não vou nem pra base agora, não, tropa. Aí, ó, o lootzinho tá aqui, tem 1k e 100 de peça, 1k e 84. Só vou ir pra esse restinho aqui agora. Caso alguém hide, né, tropa? Talvez o próprio cara mesmo hide, talvez tem bomba travada, alguma coisa. Essas mesas aqui, eu não sei se eu vou destravar não, viu? É, tem uma missãozinha diária que eu faço ali, ó, pra eu pegar mais 400 peças. Aí, tropa, aproveitei, enquanto eu não reservo a tradezone, eu vim aqui rapidinho fazer aquele outro monstro que tem, né, tropa? Uma vez que eu consigo pegar engrenagem, chapa, steel também. Não sei porquê, mas a terceira vez que eu faço esse monstro aqui, ó, ele não vem engrenagem não, tropa. E nem aquele chip roxo também, né? Quer dizer, o chip de... Tem que pular pra esquerda, gazelinha. Só tem que imitar a gazela, bem, ó. Você imita a gazela voadora. Pula pro lado. Tem que tomar muito cuidado, viu, pra gente? Muito cuidado, bem, que esses bichos que é meio esquisito. Ele atira atrás da pedra, atrás de... Dá um tiro na árvore, já quebra. Ó, e de novo não vem engrenagem nem chapa, ó. O que eu quero mesmo é nem engrenagem nem chapa, né? O que eu quero mesmo é o chip, né, tropa? Pra poder fazer C4. Eu tô com acho que com 4 chips, ó. Aí, tropa, voltei aqui pra pegar o lootzinho. A tradezone já vai resetar. Fiz a outra missãozinha, né, galera? Que tinha que fazer ali. Então eu já ganhei mais 400 peças já também. Aproveitei e já trouxe uma mesa aqui de esquema, né, bem? Pra poder liberar essas outras pecinhas aqui, ó. Aí eu coloco pra fabricar. Cancela. Liberou. Sobrou 25. Então eu venho aqui, tiro 25 dessas que já... Já destravou. Jogo fora. E aí eu vou ter que usar as outras 25 que tá travada. Pronto, já destravou tudo. Agora eu pego os 25 de novo lá. Destravou tudo, bem. Simples, fácil e rápido, né, Pratina? Bom, agora eu vou pegar isso tudo. Vou lá na tradezone rapidinho. Vou resetar tudo isso daqui. Quer dizer, eu vou comprar... Não é que resetar a tradezone. Vou comprar tudo que tiver lá, né, bem? O que der pra comprar, né, Pratina? Porque eu também não tô rico de peça, né, bem? Tô um pouquinho falidinho de peça. Pratina, hein? Deixa o like no vídeo, viu, Pratina? Eu tô sabendo que você não tá deixando nem o like no vídeo, bem. Eu vou fazer macon, Pratina. Você vai acordar na praia todo dia. Você vai entrar no jogo e vai acordar na praia. Vai entrar no jogo e acordar na praia. Vai ser assim todo dia. Aí, Pratina, acabei de chegar na tradezone e já resetou, galera. Deixa eu ver se eu compro logo o rastreador aqui, porque é o mais caro, né? E é o que todo mundo fica comprando, né, Tropa? Porque é o que todo mundo quer comprar, né? Agora eu vou comprar o cartão e aí depois eu volto aqui e trituro as coisas. Volto ali e compro o explosivo, né? Pronto, cartãozinho roxo. Amanhã já vai resetar a tradezone. De novo, né? Vai vender famas e aí a gente já pode fazer sala roxa, né, galera? Bom, Tropa, então... Quando eu tava indo aqui pra base, eu acabei encontrando um outro jarvãozinho aqui do lado. Vou aproveitar a raidar também, porque as peças que eu triturei, galera, ainda não deu, tá? Então eu tenho que... Eu ia voltar na base, pegar uns canos, algumas coisas pra poder triturar, pra pegar mais peças, né? Então eu vou comprar o explosivo. Então como eu encontrei essa basezinha aqui, eu coloquei uma cama ali do lado. Em vez de eu ir na base buscar a coisa pra triturar, lá, bando. Ó, fiz outra missão de novo aqui, ó. De colocar a bomba, não tinha feito ela ainda? Não, Tropa, eu já tinha feito essa missão aí de colocar as bombas. Não tô entendendo mais nada desse jogo. Bom, sei lá, eu acho que eu fiz a missão uma na frente da outra, né, galera? Uma que era depois, eu fiz antes aí, conforme eu vou fazendo agora. Aí meio que bugou tudo, sei lá o que tá acontecendo aí. O trem meio esquisito. Então, galera, em vez de eu ir lá na base buscar coisa pra triturar, né, pra pegar peça, eu preferi ir lá na base buscar a bomba pra voltar aqui, raidar e triturar o que tem aqui, né? Aí, o cartãozinho verde já dá 20 peças, se eu não me engano. Essas cano... Quer dizer, cano não. Essas... Esbaldezinhas aí, galera, isso não compensa triturar não, tá? Se for um servidor padrão, até que meio que compensa. Porque você pega duas, se eu não me engano, acho que é duas peças ou é uma peça só, galera. Só que daí você pega ferro também, né? Ele pega no ferro, dá pra você upar a base. Como vocês puderem ver aqui, eu peguei 10 canos já pra poder triturar. Triturei tudo aqui já, bem, olha só. Mais 511 peças, né, galera? E deu mais 400 peças da missão diária aqui, ó. Acho que foi essa daqui que eu fiz agora. Que é de colocar a bomba na base, né? Nem sabia que eu não tinha feito ainda. Pra mim eu já tinha feito aquela missão ali, galera. Eu acho que bugou. Mas bugou pra melhor, né, pra gente não. Porque daí eu ganhei mais 400 peças, bem. Pronto, comprou explosivo. Comprei tudo, agora não preciso mais nada. Ou não dá pra comprar outro negócio, né, galera? A peça fica travada. Então é isso, tropa. Vambora. Vou colocar a bicicleta Taucus aqui, né? Aí deu 400 peças ainda. As outras coisas ali destravou, né, tropa? Só que custa 600 peças. A outra arrastadorzinha de 12. Eu gosto daquela arrastadorzinha de 12, galera. As trapzinhas, né? Pra colocar no muro, né, tropa? No muro da base fica muito legal. Vambora pra base, bem. Bom, pra continuar, voltando aqui de novo. Eu vi um carinha entrando aqui na trade zone. Aqui na bio-reserve. Vamos ver se eu consigo trancar ele aqui dentro. Opa! Cavalinho, Pratina! Olha o cavalinho do Pratina, bem. Vai pro belo anel, Pratinovski. Pronto, já foi. Tadinho cavalo. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, Pratinovski. Quer dizer, cavalito. Mas o seu dono tem alguma coisa a ver com isso, né, bem. Que logo, logo, ele começa a voar com você por aí, né, Pratina? E isso me atrapalha muito, né? Toma. Olha, Pratina! Isso, peda-mã, eu consigo sair, tropa. Socorro, liberador. Tem! Errei o tiro. Tem! Tomou 37, 37. Duas de 37, Pratina. Ah, querendo usar reviver, achando que eu vou deixar. Pratina, aprende bem. Você tá jogando contra o ar, Pratina. Você não vai usar reviver, Pratinovski. E agora, como eu falei pra você, hein, galera. Eu tô aprendendo a jogar com esses negócios de contra, né. Esses povo de talento, que essa conta aqui, galera, tem zero talento, tá? Nenhum. É, eu comecei um par, um outro, eu nem lembro o nome. E é isso, o vídeo é...